Hoje, dia 11 de abril, domingo, vamos traçar a linha mestra e não só traçar, como ensinar mais uma vez como traçar essas linhas. Estou aqui com a Carol e ela vai traçar novamente logo depois da vinheta. Olá, amigos e amigas! Estamos aqui mais uma vez para traçar a linha mestra. Então, já chega aí deixando o like, se inscrevendo no canal. E se você quiser participar do curso gratuito de ações e também do curso Iniciante de Mini Índice, deixe aí o seu e-mail nos comentários. Bom, estou aqui com a minha filha Carol. Ela vai traçar mais uma vez, conforme prometido, todo domingo. A gente vai vir aqui e traçar as linhas mestras e, claro, ensinar como é que se faz também. Exige não só em um vídeo, a gente não vai conseguir explicar. Então, e aí, Carol? Já dá um salve para a galera aí. Oi, gente! E o que mudou? Já vai falando aí. Eu não sei, vamos ver. Vamos traçar aqui juntos. Você não olhou ainda? Não. A linha da semana passada estava onde? 114... deixa eu olhar no Instagram. 670, eu acho. A gente apagou tudo da tela aqui, já não lembra mais, tem que olhar no próprio Instagram. Isso mesmo, 114, 670 ou 116, 670 ou 118, 670. Lembrando que a gente traçou no 114, 670, né? A cada 2 mil pontos para cima, ela vai se repetir no mesmo 670 ou para baixo. Então, hoje a gente vai não só traçar, né, Carol, como colocar os canais de 400 pontos que muita gente não entendeu. Falei, as outras linhas, como é que vocês traçaram e tal, né? Então, já vai dizendo aí o que você está olhando nesse momento e coloca o cursor bem aonde você está olhando mesmo. Aqui, exatamente nessa linha que eu estou olhando. Tá, mas eu estou tentando sanar as dúvidas de inscritos. Eles falaram, mas qual candle específico você olhou? Tá, deixa eu colocar a linha aqui e eu falo qual candle específico eu estou olhando. Ah, dá dois cliques e coloca o valor. Tem que incentivar a galera a fazer isso também. Coloca aí para mim 265. Então, pega aquela ferramenta ali da bolinha, né, e vamos traçar. Tá, o primeiro candle que eu olhei foi esse aqui. Ele nitidamente... Aqui também, ó. Então, você já bate o olho e já enxerga aí um topo duplo. Muitos chamam de M, né, e tal. E mais um aqui. Triplo, né? Que foi rompido na sequência, mas até aí... Sim, mas se a gente ver aqui de novo, ó. Se a gente vira aqui, a gente vê que aqui também deu uma travada. Depois, de novo, aqui... Nossa, essa semana... Bateu muitas vezes. Essa semana está muito fácil traçar. Está muito fácil. Aqui... Um pouquinho antes você tentou enganar a gente por um canal ali, né? Mas foi uma região de flow, né? Uma região... Aqui de novo. Então, ó, só nessa página eu já consigo ver... Uma, duas, três, quatro... Já consigo ver aqui, ó, só nessa página, sete vezes que o candle bateu na linha. Exatamente no mesmo lugar, né? Se fosse fácil assim sempre, né? Estava lindo, né? Hoje eu digo que o Nicolas certamente vai te mostrar a mesma linha, né? Certamente. E só uma coisa, fazendo lá cento múltiplos da linha da semana passada, né? 116, 670... 117 e 70... Tá, é. Não está mesmo na mesma... Nos mesmos canais que você traçou da última vez. Então, deu uma alterada, né? Sim, deu uma alterada. Bom, tem muita gente também com dificuldade, né? Falando, olha, eu não consegui entender nesse vídeo e tal. E nem vai, tá? Porque exige mesmo. Tem um pouquinho mais de paciência. O mercado é para toda a vida. Não é num vídeo que você vai aprender, tá? A gente está fazendo o nosso melhor aqui, tá bom? Mas dê chances aos detalhes. Isso é um detalhe, né? Está vendo? A Carol agora está traçando os canais de 400. Teve gente me perguntando. Ah, e as outras linhas como traçou? As outras linhas, ela não está pensando em nada. Ela simplesmente está colocando 400 pontos de distância. Canais de 400. Partindo da linha mestra, que agora está em 117, 265. Certo, Carol? Certo. Ó, eu tracei as primeiras linhas aqui. E se a gente for analisar, já dá para ver que ela respeitou bem, ó. Então, olha só. Então, você traçou primeiramente a linha mestra que está em... 116... Não, 117, 265. Então, vamos pintá-la de outra cor, só para deixar um pouco mais claro para todo mundo ver. Para não confundir. Pronto. Ela traçou a linha mestra de azul, simplesmente para que você possa ver que ela está traçando canais de 400 a partir dessa linha. Certo, Carol? Sim, certo. Depois da linha mestra, é só traçar a cada 400 pontos uma linha nova. Não tem segredo. Não tem segredo, né? Você prefere utilizar as linhas do que a grade de Fibonacci ali, por quê? Ah, costume. Eu sei uma diferença, sabe? Você sabe? Eu consigo ver uma diferença. O quê? Quando você traça a grade de Fibonacci, não fica mostrando amarelinho ali na escala. É verdade. Fica uma cor meio... Ah, não, não mostra. Simplesmente não mostra. E assim fica muito mais nítido de ver, né? Fica mais chamativo. Fica mais chamativo. Mas para pessoas preguiçosas como eu que quiser colocar grade de Fibonacci, aí você coloca 1.600 pontos, né? 1.600 dividido por 4 vai te dar 4 canais de 400. Então, você já traça de 4 em 4 de uma vez, né? Então, o que ela está fazendo? Para quem não sabe, a gente esqueceu de explicar, ela voltou na segunda-feira da semana passada para olhar. Então, vai para a ponta do gráfico, vai para hoje, domingo, Carol. Vamos fazer isso. Aqui. Estamos aqui, tá? Para quem ainda não assistiu os outros vídeos. Quando ela chega aqui, todo domingo, ela volta para onde? Para segunda-feira da semana passada, certo, Carol? Certo, que no caso foi dia 5 de abril. E dessa vez, você acabou nem olhando na terça também, né? Porque na semana passada tinha um pontinho na terça que você olhou, não foi? Sim. E dessa vez? Não, hoje foram todos... Não, teve pontos na terça também aqui, ó. Ah, então não é só na segunda, tá? Gente, não é uma regra, tá? Se na segunda-feira você não resolveu... Aqui logo na segunda-feira os candles já bateram 4 vezes na linha. O que foram mais? É 1... Aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5. 5? 5 vezes. Aí o que acontece? Suponhamos que você tivesse ido para a terça e essas linhas não respeitassem. Isso é raro acontecer, né? É raro. É raro. Mas se acontecer, eu traço outra. Ó, eu vou colocar agora uma questão aqui, a armadilha para vocês. Você chegou lá, né? Suponhamos que você traçou exatamente onde estão essas linhas. Aí você chegou para operar na terça-feira e olhou isso aqui. Aí o que você pensaria se você é uma pessoa que não confia nas linhas que você traçou? O mercado aqui tentou te ludibriar, né, Carol? Aí muita gente vem aqui e arrasta esta linha para cá. Fala, ah, eu acabei traçando errado. O que você acha disso, Carol? Nossa, eu jamais faria isso. Eu respeito muito o movimento da semana anterior. Mas dá uma vontade de fazer. Você fala, nossa, será que eu não vi nada errado e tal? Você fica, né? É, isso realmente. Isso realmente acontece. Então, tem que tomar cuidado com isso. Porque se você olhou no domingo, você olhou bem. Eu já mudei uma vez. Na segunda-feira eu já mudei uma vez a linha e não deu certo. Errou, teve que errar. Errei. Nessa vida ou se acerta ou se aprende. A gente jamais perde, né, Carol? Então, aqui fica uma dica também. Você chegou ali na semana passada, foi na segunda-feira, ainda no gráfico de cinco minutos, tá, gente? Traçou um, dois. Aqui foi quatro, quase três. Três, ó, porque esse vermelhinho aqui que tentou reverter. Mas beleza. É, mas vamos considerar um. Três. Aí, suponhamos que tivesse traçado aqui, né, e aqui fosse uma segunda-feira. Só como exemplo. Aí o mercado, ele respeitou esse lugar aqui. Você não deve, tá, cometer o erro de ir lá e atualizar a sua linha. Não faça isso. Não faça isso. Confie na sua linha. Se na segunda e na terça você ver que aquela linha tá sendo respeitada, aí tudo bem você pensar em mudar. Mas não é uma vez que o negócio não funcionou que você vai chegar e mudar. Tanto que... Depois respeitou. É, até o final do pregão. Aí chegou você. Que ali, ó, por exemplo, aqui, nove e cinquenta. Você falou, meu Deus do céu, olha como ele tá respeitando essa linha aqui embaixo, não sei o quê, né? Aí você fala, ah, quer saber, eu vou traçar aqui. Aí traçou aqui, né? Aí ele foi lá e respeitou a linha que você tinha traçado. Respeitou de novo aqui. E aí? Né? Então, confie na linha que você traçou. No momento, vocês não estão traçando nada, né? A gente tá passando as linhas pra vocês. Só que a Carol, por exemplo, ela ensinou o primo dela, né, Carol? Como é que foi? Eu ensinei ele e um mês depois a gente já tava traçando a mesma linha praticamente. E quase toda semana, né? Toda semana. É, semana passada eu tracei uma linha, ele traçou uma linha com quinze pontos de diferença só. O que não quer dizer nada. Quinze pontos pra gente é região, não é nada, né? O que interessa pra gente aqui é linha mestra, nessa semana traçamos em cento e dezessete e duzentos e sessenta e cinco, pois na semana passada houveram pontos extremos que foram cirurgicamente respeitados, eu diria. Vai passando aí, Carol, e vai mostrando como... Essa linha que a gente traçou agora, então nem a gente operou. Bom, mas vamos ver se ela foi respeitada durante a semana. Olha lá, tá respeitando, né? Sim, respeitando. Olha lá. Olha que coisa linda, né? Olha um falso rompimento atrás ali, ó. É, tá uma linha bem precisa. Tá uma linha muito precisa, né? Então amanhã vamos operar com esta linha no cento e dezessete, dois meia cinco. Sim, é um número quebradinho, não interessa. A gente não arredonda pra duzentos e setenta, duzentos e oitenta, não faça isso. Respeite mesmo, porque ali atrás, como vocês puderam ver, cirurgicamente bateu várias vezes no mesmo ponto. Então pode usar números quebrados, muita gente usa números cheios pra facilitar na conta de quatrocentos. Não faz isso. Você tem todo o tempo do mundo, a gente inclusive tá dando as linhas aqui. É, se precisar pega uma calculadora. É, gente, não pode ter preguiça no mercado. Vai ter um futuro maravilhoso pra você na frente, mas tem que, antes do mercado, deixar tudo bonitinho pra não ter que ficar fazendo durante o mercado, né, Carol? Então é isso aí, se gostou deixa um like e a gente se vê no próximo vídeo. Valeu, Carol! Tchau, gente! Tchau!